Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Bom dia, capa. No domingo, o Vitória vai encarar o líder da Série B, tem o melhor ataque, melhor defesa. O que fazer pra parar o Bragantino? Acho que a gente tem que ter um jogo bastante consistente, né? O professor Eugenio vem passando o modo dele jogar. A gente poder fazer uma bela partida lá, tentar neutralizar ele da melhor maneira possível. E também pôr o nosso ritmo de jogo, pra gente tentar sair de lá com os três pontos. Esses dois últimos jogos são com times do confronto que tá no G4. Pra vocês enfrentarem esse time, veio do Atlético Goianiense, conseguiu pelo menos garantir um ponto. Agora, no próximo domingo, vai enfrentar o Bragantino. Como é que tá essa preparação aí entre os jogadores? A questão do incentivo. Quando tem esse adversário mais forte, que tá na parte de cima da tabela, vocês se unem mais? Tem uma preparação melhor? Ah, acho que cada jogo tem uma dinâmica diferente. Mas, logicamente, jogando contra o líder da competição, a gente tem que ter ainda mais consciência do que é uma partida super difícil. E vamos jogar fora de casa. Eles têm uma equipe bem qualificada. Mas a gente vai estar bem preparado. Tenho certeza que a cada dia a gente vem se encaixando mais. A gente vem demonstrando isso dentro de campo. E no momento certo o resultado vai vir. Como fazer pra contar as subidas do Bragantino pelas laterais do campo? O Bragantino, no jogo passado, fez três gols. E os três gols vieram exatamente por jogadas ali do último terço pelos extremos do campo. Ah, eu acho que a melhor maneira de a gente não sofrer tanto ataque pelas laterais é atacando as laterais deles. Supostamente, eles não vão ter como ter um suporte. E a gente tem muita força pelos lados do campo. Tanto com o Jordi, com os dois laterais, com o Wesley também. Então, a gente vai privilegiar atacar eles. Mas também com segurança, pra evitar que eles cheguem na nossa área. Bom dia. Cabo, bom dia. Faz uma semana que o Geninho foi apresentado. E aí, você sabe que a mudança de treinador como acontece. Como é que está sendo essa mudança do esquema de Geninho pro de Amadeu? A diferença no treinamento? O que vocês já conseguiram assimilar em uma semana aí? Pra poder encarar o líder da competição? É, eu particularmente estou um pouco familiarizado com o esquema do Geninho jogar, né? Trabalhei com ele o ano passado. A gente teve o acesso junto no Havaí. Então, eu estou um pouco familiarizado. Mas a equipe aqui é muito boa de trabalho e eles assimilam muito rápido. O professor Geninho passou desde o primeiro dia que ele chegou, a maneira que ele trabalha. E acho que no jogo da última terça-feira foi demonstrado isso. Todo mundo em prol do que ele pediu. A gente foi bem eficaz na parte ofensiva e defensiva. Faltou o detalhe final que eu creio que agora nas próximas partidas vão vir. Aproveitando isso, qual de diferença você já percebeu no trabalho do Geninho pro que vinha sendo executado antes com o Amadeu? Em relação ao ataque do Vitória, o time não marca gols há três jogos. Pra você, qual a maior dificuldade do time nas últimas partidas nesse sentido? O trabalho que vinha sendo feito já estava excelente. Acho que o professor Amadeu vinha fazendo um bom trabalho e o Geninho veio pra dar aquela pincelada a mais. São características diferentes de treinadores. O Geninho, acho que todo mundo conhece, ele tem um pouco da velha guarda ainda. O professor Amadeu é um professor mais atualizado no mundo do futebol que vem rodando. Mas não foge a regra os dois. E a questão da finalização, os nossos atacantes são de qualidade. Infelizmente, estão tendo um pouquinho de azar. Mas eu sei que o Ancel, o Malil, o Jordi e o Eze, no momento certo, eles vão estar finalizando bem em gol. Pra gente poder fazer os gols e sair vitoriosos dos jogos. Justamente, a gente vê que o Vitória, na hora da finalização, não consegue finalizar com êxito. A gente vê que quando o Caicedo sai nas arrancadas, peca muito na questão da finalização. Você vê o Vitória, a partir de agora, está trabalhando mais em frente a isso, a questão da finalização. Pra conseguir voltar a marcar e voltar a vencer. Que a gente sabe que é importante pra afastar esse fantasma da Série C. Querendo ou não, ainda está aí, né, assombrando vocês. Sim, sim. Acho que essa zona ali de baixo é bem incômoda. Incomoda qualquer jogador. E a questão da finalização, a gente vem trabalhando bastante nos treinamentos. Eu vejo o Caicedo, o Anselmo, os meias nossos também trabalhando bastante. Acho que falta um pouquinho de calma ali, um pouquinho de concentração na decisão da jogada. Pra gente poder concluir bem em gol. Capra, muitos jogos a torcida te criticou bastante. Agora, nos últimos jogos, você tem uma evolução boa e a torcida reconheceu isso. Como é que você analisa esse momento seu de segurança? O que é que foi que aconteceu durante esse tempo todo pra você chegar num bom nível agora? A questão de cobrança, há em qualquer equipe, né? Acho que o jogador, quando tem isso na cabeça, esse jogador profissional, ele tem que conviver com a cobrança, porque senão ele não vai subir na vida. E a gente tem que saber lidar com isso. Eu, particularmente, sempre me cobrei muito. Eu tenho minha autocrítica. Cheguei aqui com a mudança de grupo, sei que não foi no meu melhor futebol. E eu sabia que, gradativamente, eu ia subir o meu rendimento. Graças a Deus, está acontecendo. Pretendo subir ainda mais e poder ajudar a equipe da melhor maneira possível. Mas sempre voltado ao grupo. Eu sei que a torcida vai cobrar um ou dois, mas, às vezes, a gente não está muito bem pra torcida. Mas está bem pra equipe que está jogando lá. Está se doando pra equipe num pró de um trabalho que está sendo bem feito. O Geninho, na apresentação dele, ele falou sobre os três zagueiros, a utilização dos três zagueiros. Porém, ele falou que vai continuar, vai dar continuidade ao que estava sendo trabalhado pelo Amadeu, que é a manutenção dos zagueiros e dos laterais. Ele já falou com vocês alguma coisa em relação a isso? Se vai ser necessário um dia mudar a formação tática? Não, até então não comentou com nós jogadores ainda sobre. Mas já joguei com ele, assim, na função de três zagueiros. Pra mim, particularmente, é muito bom, porque me dá mais liberdade ainda pra atacar e menos responsabilidade pra defender. Mas acho que o nosso grupo está bem preparado pra qualquer esquema tático que ele pôr em campo. Então a gente pode concluir que você prefere ter um desempenho melhor no último texto ali, do meio pra frente, você acha? Não, não é preferir. Mas, logicamente, quando a gente tem uma responsabilidade a mais pra atacar e menos pra defender, a gente se sente mais solto pra jogar. Mas a gente sabe que, primeiramente, a gente tem que defender nosso gol e, gradativamente, a gente chegar no gol deles com ataque. Mas, logicamente, a gente tem que defender nosso gol e, gradativamente, a gente chegar no gol. Ele, ele, ele vindante, a gente chegar no gol. Ele, 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 ele. Para o meu amor!